Um cafezinho, prendeiro, que eu trouxe. Bota aí, patroa, que eu bebo já. Quem é que a senhora tá medindo aí? Eu tô vendo que essa parede tá mais torta do que essa. Não, essa daqui é que tá torta. Ou então é o bloco que a senhora que a senhora tá comprando. De peso, de qualidade. E vem dizer que é meu serviço. E esse moto de tábua segurando aqui? Se eu não botar essa tábua pra segurar, o bloco pega e cai, por causa que é o bloco todo. Não, negativo. Essa parede tá muito é certa, ó. Essa daqui tá torta. Quem é o pedreiro aqui não sou eu, então não se metam. Não, não, vamos fazer o seguinte. Ou você vai ajeitar essas paredes, ou então você pode ir embora. Para o vizinho não escutar, mas você tá fazendo um serviço que não tá nada me agradando, eu tenho que falar, é alto. Mas é seus blocos, porque eu... Meus blocos? Essa parede aqui tá torta, a linha tá reta, eu tô tentando deixar o melhor possível, eu não vou rebocar, rapaz, deixa eu rebocar o serviço. Pois se esse serviço aqui não melhorar, você pode pegar essas coisas e pode ir embora, que eu não vou pagar a diária de 150, pra depois não tá valendo nada. Porque agora recebeu 200. 200 no serviço desse? Ó, tá aí seu café, bebe melhor o serviço, porque desse jeito eu não quero não. Eu não vou pagar um absurdo pra ficar com a parede de toque. Porque esse dinheiro pra mim não falta não, porque se você é profissional, eu vou dar 4 mil reais, se você quiser não queira. Eu vou beber meu café. Olha o que é que é. O olho dela tá precisando é fazer um exame, rapaz. Isso é o marido dela que só vem viajar, né? E ela fica descontando o coitado do pedreiro. Sim. Que charreia do jeito feio. Ô, moço. Ô, moço. Não é carona até a cidade, e a minha bicicleta furou o pneu ali, e eu tenho que tomar o remédio na hora certa, e não tem como tu me levar, não. Tem não, moço. Eu não dou carona estranha, não. Mas como eu sou conhecido, eu sou o pedreiro da trena, moço. Como eu fico conhecido por todos. Você não conhece, não? Porque pra mim eu não conheço, não. Eu conheço não, meu filho. Leve eu, uma até a cidade, moço. Não, eu não posso, não, rapaz. Mas por quê, moço? Uma que eu não dou carona estranha. Eu não vou estar dando carona a tu. E outra, meu filho, que meu marido não gosta que eu dê carona a homem nenhum. A ninguém. Não, o seu marido tá certo, mas eu sou o pedreiro, rapaz. Eu sou o neto, o vieiro. Você pode ser o engenheiro, mas eu não dou. Dá não, moço? Não dou não, rapaz. Eu não vou dar carona estranha. Eu boto a caixa no meio, moço. Oxe, não. Não dá certo não, viu? Dá certo não. Se eu tô sofro de problema nos pés, eu já tô com o pé fechado doendo. Dá não, moço. Pois tá bom. Deus abençoe você. Dá não. Eu vou dar carona estranha. Deus me livre. Ai, meu Deus. Ei, moço. Espera aí, homem. O que foi? Ô, moço. Essa moto encharcou agora, moço. Do nada, essa bicha parou. Aquele dia eu tava noite até eu não chegar em casa. O que conversa é essa? Me acha que tá aqui, homem? Porque eu não dou ajuda estranha, não, moço. Mas, ô, moço. Eu mesmo não conheço. Eu vou estar te ajudando. Você não pegou de dar carona? Não, moço. Chama teu marido aqui em boi. Não, moço. Não paga o mal com o mal. Não, vai embora. Não, vai embora, rapaz. E agora? O que é que eu vou fazer ser essa moto parada? Saber que aquele ovo foi ruim e me ajudou. O que é que eu vou fazer? Vai empurrando. Tá bom. Ah, vem é o meu marido. E aí, meu irmão dele já vem ali. E agora? Oxe, agora? Oxe, meu filho. O único jeito é... Eu não tenho medo dele não, rapaz. Eu resolvo com ele agora. Mas ele é valente, meu filho. Ah, filha, Maria. E eu sou mole. E agora? Agora, sabe o quê? É vestir a roupa do padre João que tá aqui, que ele mandou lavar o outro. A foi de ouvir, vai. É a sorte. É melhor um padre que eu morro. Porque eu fico aqui esperando ele. Vai, menino. Cuida ligeiro. Veste a roupa dos padres João. Fica enrolando aí. Fica enrolando aí. Tá bom, eu vou enrolar ele. O quê? Você já... Oi, mulher. Cheguei. Oxe. Ô, filha. O que é isso aí? Viu, filha? É padre. Fade Léo. Ele vai fazer o quê aqui? Tá dentro de casa? Confessar, meu filho. Eu confesso agora nas casas. Isso mesmo. Não pode ser lá de fora, não. Não, porque agora é minha casa, filho. É? Eu já tô indo, minha filha. Não, mas peraí, seu padre. Você chegou na hora certa. Eu já venciou. Eu quero me confessar também, rapaz. Não, ele já tá de saída. Eu tô de saída, filho. Se deu tempo pra confessar você, confessa a mim também, meu querido. Não, filho. Mas você fez até coisa assim pra falar? Eu tenho algum segredinho pra contar. Ô, gente. Não, meu filho. Você tem que me dizer, eu também. Eu não tô engolindo essa história de padre estar confessando dentro de casa, não. Filho, amanhã nós combina e eu vou te confessar aqui, tá bom? É. Abença, filha. Abença, filho. E eu tô indo. Tchau. Vai, vai, seu padre. Meu filho, ela doou e o pai não tá batendo na porta, tá? Tchau, filho. Por isso que eu quero te confessar também. Ô, deixa pra te confessar outro dia que o padre tá cantando. Pô, vamos entrar, eu quero conversar lá dentro.